Nessa época do ano os olhos se perdem nas prateleiras. Também há uma diversidade muito grande de produtos e presentes para o mesmo consumo. Mas é preciso ficar atento. Antes de comprar é bom checar alguns detalhes como validade, procedência e até se o peso ou tamanho especificado no produto é realmente o que você leva para casa. Em meio a tantas opções de enfeite de Natal, a ideia é sempre escolher o mais bonito com preço mais acessível. Mas e a qualidade do produto? Esta consumidora confessa que nunca parou para olhar as informações na etiqueta, se o tamanho da mercadoria, por exemplo, confere com o item que ela pretende levar. Eu nunca presto atenção nisso, para falar a verdade. A senhora compra pelo que? Pela beleza? É, pela beleza, pelo que eu gostar. É por isso que o PROCON e o Instituto de Pesos e Medidas realizam a operação Boas Festas. Os fiscais medem os produtos mais consumidos nessa época do ano, como vinho e espumantes, papel de presente e até pano de prato com motivos natalinos. Os fiscais vão nos pontos de venda, coletam os produtos que são vendidos nessa época do ano, produtos de Natal, trazem aqui para dentro do laboratório. Nós realizamos a perícia aqui no laboratório para constatar se o peso, volume ou tamanho dos produtos estão de acordo. O PROCON fica responsável por verificar a validade do produto e ver se está de acordo com a indicada na embalagem. Já os fiscais do IPEM medem o volume e o peso de cada mercadoria. Esse fabricante de vinho acompanhou todos os testes. O pano de prato de Natal foi reprovado. De acordo com a etiqueta, o comprimento deveria ser de 60 centímetros. Mas na hora de tirar as medidas, o produto estava com um centímetro a menos. Se for inferior, tem uma tolerância que é estipulada por portaria, que é calculada de acordo com o desvio padrão da amostra. Essa tolerância varia de amostra para amostra. Caso seja constatada alguma irregularidade, a empresa será penalizada. O fabricante pode receber desde uma advertência até uma multa que varia de 100 a 1 milhão e meio de reais. E em alguns casos, a mercadoria chega a ser apreendida. Esses produtos irregulares, o fabricante deles serão autuados e terão prazo de 10 dias para entrar com a defesa junto ao IPEM. Foi apresentado ontem à noite aos competidores do Expedição Rio Vivo 2012 o resultado das gravações do programa. Foram dois dias de muita aventura e superação em uma fazenda em Pindamonhangaba. Os participantes fizeram provas que contavam pontos. E o Rio Vivo, um projeto voltado para a preservação do meio ambiente, é realizado pelo grupo Bandivale. E no Expedição Rio Vivo, você confere no próximo sábado na Pela da Band. A gente espera por vocês. Tchau. Até lá. Gostou do aperitivo? O programa completo vai ao ar no próximo sábado, às 11 da manhã. Não perca, hein? Morreu ontem, aos 104 anos, o arquiteto mais renomado do país, Oscar Niemeyer. E ele deixou obras também na região metropolitana. Em São José dos Campos, o arquiteto projetou parte dos prédios que compõem o CTA e o ITA, além das residências e alojamentos do local. Niemeyer é também o responsável pela obra da antiga fábrica da Ericsson. Em Guaratinguetá, há outro projeto do arquiteto, ainda bem conservado. Os apartamentos do Clube dos 500, um resort de luxo, construído no começo da década de 50. Esportes. O time de basquete do São José entra em quadra logo mais às 8 da noite. A partida de hoje, que seria pelo final do Campeonato Paulista, foi adiada. Hoje o São José tem encontro marcada pelo NBB, o novo Basquete Brasil. No último treino da equipe, mesmo sem saber do cancelamento oficial da decisão do estadual, o técnico Regis Marrelli já imaginava que o adversário desta noite seria mesmo o Limeira, pela competição nacional. Qual bola usar no treino? A laranja com o amarelo do Campeonato Paulista ou a toda laranja do novo Basquete Brasil? Com a indefinição da agenda dos jogos, Regis Marrelli arriscou a segunda opção e preparou a equipe do São José para a partida contra o Limeira pelo NBB. A bola é diferente, as características dos times são totalmente diferentes. Acaba tendo pouco tempo para você trabalhar em cima das características adversários, dos jogadores adversários, você montar uma estratégia defensiva. Então, realmente é muito complicado, né? Acaba sendo pouco profissional essas situações. Antes do treino, uma conversa com todo o elenco do São José a portas fechadas no ginásio Lineu de Moura. A psicóloga da equipe quis resgatar a motivação dos jogadores, que saíram com a moral abalada depois da derrota em casa para o Pinheiros. A gente trabalhou relembrando, revendo, praticando os pontos que mantém essa equipe com sucesso que eles têm, que são visão estratégica, comprometimento, confiança, liderança, engajamento. O ala armador Luiz Felipe garante que a autoestima está elevadíssima. O time extra fica treinando e viajando, então eu tenho a oportunidade de se reunir, conversar sobre as partidas, ainda mais no momento tão decisivo como vai ser o quinto jogo do Paulista. Acho que foi de grande proveito e espero fazer mais vezes porque é muito gostoso. Chico está pronto para voltar a jogar. O pivô está fora das quadras há um mês, se recuperando da operação no menisco do joelho esquerdo. Eu estou com o joelho um pouco preso ainda, a perna não está forte ainda do jeito que estava antes da cirurgia, mas estou sem dor, estou treinando sem dor e espero poder contribuir para a equipe. Boa sorte para os meninos do basquete. Hora de conferir os destaques do Bande Cidade de hoje. Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, faz fiscalizações no comércio para testar os produtos neste fim de ano. Para o consumidor fica a dica, olhe e confira as etiquetas antes de levar um presente para casa. Em São José dos Campos, um menino de apenas três anos derrubou o muro de uma casa com um rolo compressor. O equipamento foi deixado ligado com a chave no contato. Por sorte, ninguém se feriu. Longe de um começo, transição governamental do atual prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto, e o prefeito eleito Ortiz Júnior ganhou mais um capítulo nesta tarde. A votação do veto do projeto de lei foi adiada por uma sessão, a pedido do próprio autor, o vereador Jefferson Campos. Para derrubar o veto do prefeito Peixoto, são necessários oito votos. Termina aqui mais uma edição do Bande Cidade. Eu lembro que você pode acessar o site da TV Bande Vale, rever nossas reportagens e telejornais. Participe ainda pelas redes sociais, seja o Twitter ou o Facebook. Tem ainda o canal de voz Ligue Bande para sugestões e reportagens. Assista agora as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. A gente volta amanhã às 10 para 7 da noite. Eu espero você. Boa noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho